Rapaz, esse cachorro aqui só vale mil e setecento, viu? Não, se você me der mil e oito cento nele, você lava aí, lava comendo, não vai não. Opa, e o cachorrinho tá vendendo? Tô vendendo aqui, já tô fechando o negócio. O quanto? Mil e oito cento. Mil e oito cento? E tu tá ficando doido, homem? Por quê? Esse cachorro vale mil e oito cento, não. O que é que ele tem? A última carreira, tu veio naquela carreira que ele deu naquele bote naquele dia, não? Fica certo. Pode? Ha, não pode, não pode ver bater numa panela. As marias... Não, bater numa panela ele chega primeiro que a pessoa. Tatueiro, não bota tatu não. Tatu? Ha, não. Fica a verdade aí, homem. Isso aí foi passado. Não, não. Cachorro é bom, rapaz. Não, mas eu vou dizer o preço do cachorro. Pra você vender ele, cem real. Não. Cem real é o valor. Não compra ele por cem real. Bordeiro? Quer não. Não, compra o cachorro. Não, quer não. Marrom. Vai cobernar? Não. Ei, ei. Não compre não. Eu não quero não. Não, você é dinheiro perdido. Não, depois leva o cachorro de graça mesmo. Quero nada. Não, eu quero não. Não, quer não. Quer não? Não, não. Não, quer nada. Não, quer não. Não, não. Não, não. Conça ele. Obrigado.